...de estreia da Ato Companhia Cênica. A produção está em cartaz no Teatro Renascença. A peça Ofei está em cartaz até dia 4 de novembro no Teatro Renascença na Sala Álvaro Moreira. Eu só tive um rosto feio, tá entendendo? Eu não fiz nada errado nisso. O Leti é feio, faz uma cirurgia plástica e ganha um rosto ideal. Enfim, isso começa a trazer vários problemas para ele dentro do mercado de trabalho. E aí, em função disso, ele resolve lá fazer uma cirurgia plástica, mudar completamente o rosto. E isso acaba reverberando completamente também e influenciando tudo na vida dele. Então, ele é esse cara que passa por essa transformação. O gráfico dele vai lá em cima, saindo lá de baixo e volta lá embaixo. Vê então sua vida mudar totalmente. Até o momento em que seu rosto é comercializado. E isso lhe traz inúmeras crises de identidade. A comédia de Mário Svon Menberg trata da obsessão pela beleza e de como isso é reconhecido como fator predominante em nossas vidas. Como a temática é bem atual, fala sobre a mercantilização de tudo na sociedade moderna. Quando a gente começou o processo de montagem, a gente começou a discutir, evidentemente, sobre isso bastante. Então, começa a ficar evidente como isso nos atinge, assim, mesmo nas camadas mais ínfimas, sabe? Sem nem a gente se dar conta. E eu acho que essa é a grande sacada do texto do Mários mesmo. E eu acho que também está aí uma grande sacada da encenação que a Mirá propôs. Porque em cima dessa volatilidade, dessa comercialização da beleza que a gente vive, porque, enfim, é exposto à mídia, à propaganda, à publicidade, à novela, a tudo, a um ideal estético de que, enfim, a mulher tem que ser magra, loira, não sei o quê, o homem tem que ser assim, assim, assado, que é, na realidade, um referencial um pouco babaca, né? Um referencial um pouco plástico e superficial. Na verdade, a ideia não é proibir as pessoas de fazerem cirurgias, né? Eu acho que a ideia é que as pessoas também percebam que elas podem ser bonitas de outras formas. Porque a gente sempre passa por aquela fase, ai, mas sou bonito, eu sou feio, sabe? E aí tu pensa, tá, mas por que que isso é tão importante? Por que que na sociedade de hoje é tão importante tu ser ou bonito ou ser feio?